Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é muito especial, é vídeo de recebidos de março Então eu recebi mais uma caixinha da Vera, pra quem não lembra do meu primeiro vídeo de recebidos A Vera, ela é consultora da Rinode e ela manda alguns produtinhos pra eu testar e tudo mais Mas esse recebidos ele é especial porque é uma linha nova da Rinode que chama Dazzle E vou deixar o nome aqui pra vocês, e ela falou que aproveitou esse lançamento da Dazzle pra me mandar alguns produtinhos A caixinha veio bem recheada, muito legal, e também porque março foi meu aniversário e também fiz 3 mil inscritos Enfim, aí ela resolveu me mandar e eu achei incrível, eu fiquei muito, muito, muito feliz Ai meu Deus, então aqui tá a minha caixinha, deixa eu mostrar pra vocês como ela tá recheada Olha isso aqui, que incrível Então eu tenho bastante produtinho pra testar Eu vou mostrar primeiro os produtinhos pra vocês, vou contar o que ela me mandou E aí depois eu gravo um vídeo testando os produtinhos, o que vocês acham? Vocês preferem que eu teste os produtinhos antes e venha falar a minha opinião? Ou que eu já teste com vocês e já vou fazer uma maquiagem na hora? Me deixem aqui nos comentários pra eu saber o que vocês preferem Então vamos lá! Tem muita coisa legal Bom, então vamos lá, o primeiro produtinho é uma base E essa aqui é a caixinha, gente, eu achei muito legal, roxa, essa cor bem bonita E ela é a base Light Skin, efeito segunda pele E então ela tem uma cobertura leve e ela é assim Eu ainda não testei Então eu vou passar aqui um pouquinho no dorso da minha mão pra dar uma olhada Porque eu sou curiosa Vamos lá, não sei se dá pra ver E... deixa eu ver... peraí... Gente, eu sou curiosa, não aguento É um cheirinho bem confortável, não tem cheiro de produto químico nem nada Então isso já me agrada bastante E ela tem uma textura bem legal Não sei, estou louca pra testar Ó, espalhei aqui na minha mão, ó Então eu não sei E... Ela me mandou a cor Médio 02 Tá? Então essa aqui é a embalagem da base Achei bem legal, porque ela é branca aqui, você não vê a cor do produto, né? Que tá... é dentro, né? Mas eu achei muito legal Bom, o próximo produtinho que ela me mandou Também da Dezel, tá? Todos os produtinhos aqui são dessa marca nova da Rinode, que é a Dezel Significa deslumbrante Achei chique Então, esse aqui é o pó Light Skin Ele é pó solto com toque aveludado E a tampa é roxinha, tá? Como se fosse, tipo, da cor da embalagem do pó E aqui é transparente, então você consegue ver E ela me mandou a cor Claro 01, tá? E aqui fala que é um pó solto, então de toque aveludado Então também quero testar, quero ver se é a minha cor e tal E eu acho muito legal o pó solto Eu acho que ele dá uma cobertura bem bacana Não sei esse, tá? Mas eu acho que você consegue uma cobertura levinha com ele Sabendo dosar no pincel Fica muito bacana Eu gosto de pó solto Então vou testar Outro produtinho que ela me mandou É um corretivo Esse aqui é o Cover Plus Vera, se eu estiver falando errado Me corrija aqui nos comentários, tá? Por favor E eu achei legal também a embalagem dele Gente, eu dei uma fuçada antes Porque eu fico muito, muito curiosa Tá? Pra ver os produtinhos Então a embalagem dele é assim De potinho E ele é um corretivo cremoso E ela me mandou na cor Médio 02 Tá? Então esse aqui é a cor dele E eu ainda nem pus o dedo nem nada Eu tô louca pra fazer a maquiagem completinha com esses produtos Também um cheirinho Tipo perfumadinho assim Mas é suave Tá? Eu gostei bastante Eu fico cheirando Próximo produtinho Ela mandou um blush Esse blush aqui é na cor Cherry E gente Olhem a cor disso aqui Que incrível, né? Tem o mesmo cheirinho Do corretivo Do pó Tá? É um cheirinho perfumado Mas é gostoso Deixa eu dar uma olhada aqui Ele tem um leve toque de brilho Deixa eu ver a pigmentação Que eu sou curiosa, tá? Gente do céu Tô chocada Deixa eu passar aqui na minha mão Dá pra vocês verem? Eu acho que dá, não dá? Olha isso aqui Dá pra ver? Que incrível Incrível Nossa, ele é super pigmentado Gente, eu fico muito ansiosa pra testar esses produtos Olhem isso, eu tô chocada E olha o tamanho dele, que legal Nossa, deve durar a vida toda Maravilhoso E eu gostei dessa cor É, eu falei, né? A cor Cherry Próximo é um quarteto de sombras Gente, eu tô tão empolgada Porque ela mandou, tipo assim Um kit completo, sabe? Dá pra fazer a maquiagem toda com esses produtos Incrível Então, ó Quarteto de sombras Esse aqui é na cor natural Então, essas são as cores E eu achei muito legal Porque o nome da paleta já é natural Então, as cores são neutras É muito legal Então, tem a cor mais clarinha Tem esse marronzinho aqui Que ele é um pouco mais acinzentado Mais claro O marrom mais escuro E o marrom, tipo, mais cor de terra Sabe? O marrom mais quente Então, tem marrom frio Marrom quente E esse marrom quente Fica lindo no côncavo, tá? A maquiagem fica muito legal E eu vou aqui fazer um swatch Que eu quero ver a pigmentação, né? Da sombra Gente, é possível eu estar chocada? Pera aí Que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu ver uma coisa aqui Então, esses dois marrons aqui O clarinho e o mais escuro, né? As cores frias Eles têm uma leve cintilância E a cor clarinha E a cor... Esse marrom mais terra Eles são mate E olha isso aqui Eu vou chegar de pertinho pra vocês verem Tá? Tá na ordem Tá no marrom... Tá no branquinho Tipo, um begezinho clarinho O marrom mais acinzentado Assim, mais clarinho O marrom escuro Também mais frio E o marrom, tipo, terra Tá? Que é um marrom quente Olhem isso Eu, tipo assim Eu toquei na sombra E fiz o swatch Então... Maravilha Fiquei bem impressionada Eu não sei como que é a pigmentação no olho Fazendo maquiagem e tal Mas, normalmente, sombra mate Ela é um pouco mais difícil E eu tô achando ela bem pigmentada Então, essa é, tipo, uma primeira impressão Achei interessante Quero testar Próximo, iluminador Eu falei que ela mandou produtos Pra eu fazer a maquiagem completa E, gente, eu falei que eu abri, né? Um pouco antes Porque eu fico muito curiosa Sério, eu não tenho maturidade Pra receber maquiagem na minha casa Assim, pelo coelho É incrível demais Então, ó Esse aqui é o iluminador Chama Beauty Glow E ele é na cor Rosé E ele é um iluminador cremoso Tá? Aqui tá uma marquinha de dedo Mas é que eu já taquei o dedo Gente, pera Deixa eu fazer pelo outro lado Ó Deixa eu passar aqui na minha mão É lindo esse iluminador Ó Não sei se vai dar pra ver Acho que dá, né? Tá vendo? Uma cor mais rosadinha Tipo, ele é um brilho mais Discretinho, sabe? Daí fica lindo Como ele é cremoso Não sei É legal, tipo, passar depois da base E vir com pó Pra aparecer aqui o iluminado É, tipo, da pele, sabe? Aquele glow natural Enfim, não sei Tem vários jeitos de testar O próximo produtinho É um lápis marrom E vamos ver aqui Primeiras impressões Gente Ele é super pigmentado Olhem aqui É esse aqui, ó Adorei Adoro lápis assim Sabe? Você não precisa ficar passando 20 vezes no olho Pra pegar Pra ter a pigmentação Passa um pouquinho E já tá aqui A cor marrom Olha que linda Minha mão de suote Próximo produtinho É um batom líquido mate Na cor rosa intenso Olhem isso aqui Que bapho É isso Rosa intenso Vou fazer o suote Do outro lado, né? Porque Minha mão esquerda Que cor Maravilhosa Minha cara Eu acho demais Como a Vera Me entende Assim, sabe? Tipo, ela assiste meus vídeos Me acompanha E ela seleciona os produtos Assim que ela Tipo, que ela acha Que eu vou gostar E tal Que é mais a minha cara Tipo, gente Olha esse batom Se não é a minha cara Tipo, um rosa bem Pá, assim Sabe? Muito, muito lindo E ele é batom líquido Então, efeito mate Eu adoro efeito mate Eu falei que ela, sabe Tipo, ela me entende Ela me conhece Eu acho incrível isso E eu achei maravilhoso Eu também tô louca pra testar Muito bacana E o último produtinho Que eu também tô Muito curiosa pra testar Vocês sabem que eu uso Eu sempre uso mesmo Desse tipo de produto Então eu tô louca Pra testar isso aqui Porque eu nunca testei Um diferente De outra marca Então ela me mandou Esse produtinho aqui Ele chama Shape and Stay Ele é um corretor De sobrancelhas De longa duração Mara, né? E aí Aqui vem Dois tons Pra você preencher A sobrancelha Você pode inclusive Misturar as duas cores Pra ter tipo uma Uma cor mais próxima Dessa sobrancelha, tá? Aí você é quem escolhe Vem também Uma sombra iluminadora Muito legal, né? Porque faz toda a diferença Iluminar a sobrancelha Depois que você corrige Sério, faz muita diferença E esse branquinho Aqui em cima É uma cera modeladora Pra fixação dos pelos Ou seja É tipo um kit Muito completo De sobrancelhas Porque vem duas cores Então tipo assim Não tem erro Não tem como não se achar Tá? Porque você pode usar Ou mais claro Ou mais escuro Ou misturar os dois Pra ter tipo um tom intermediário A sombra iluminadora Que pra mim tem que ter E essa que faz toda a diferença Que é bem difícil de encontrar, né? Nesses kits tipo nacionais Que é essa serinha Pra fixar melhor Né? A sombra na sobrancelha Então eu achei demais Também com um tamanho Bem legal Pra carregar na Necessaire Vocês sabem que eu sou Meio doida, né? Com esses negócios De carregar produtinhos Na Necessaire Eu acho que eu sou A doida da Necessaire De maquiagem Então eu achei Muito, muito bacana E ela disse Que esse produto aqui É ótimo Que ela tá tipo Amando Bom, gente Então é isso Esse foi o meu vídeo De recebidos De março Eu fiquei muito feliz Que eu recebi Outra caixinha E gente A Vera Ela é um amor Falei no meu vídeo De recebidos No meu primeiro vídeo De recebidos Se vocês tiverem Curiosidade Pra testar Algum produto Entre em contato Com ela Ela é de São Paulo Aqui embaixo Vai ter todas as informações Dela no box de informações E se você não for De São Paulo Tem o site dela Que você pode comprar online Sim Muito maravilhoso Então Sem desculpas Eu sei que ela vai encontrar O melhor produto Pra você Ela vai saber Te indicar um bom produto Ela me conhece super bem E sempre me manda Os produtinhos Que é a minha cara Então eu tenho certeza Que ela vai conseguir Ajudar vocês Então eu vou deixar Novamente os contatos dela Aqui embaixo Pra vocês Tá? No box de informações Ela é incrível E vocês vão amar Certo? E se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E de me seguir nas redes sociais O meu Instagram É Arroba Barbarabove Snapchat Babibove Babi com dois is E no Facebook Blog Barbarabove E Novidade Esse aqui É o primeiro vídeo Do VEDA Sim Vai ter VEDA Aqui no canal E eu já quis começar Com o pé direito Tá? Com o vídeo de recebidos De março Pra vocês Então é isso Um beijo E até amanhã Tchau Tchau